O segundo conceito que apareceu nessas conversas com diferentes pessoas ao redor de todo o mundo foi o conceito da aceitação, a habilidade de comunicar valor, apreço, importância e estima a outra pessoa. A palavra aceitação soa bastante passiva. Você apenas aceita as pessoas, deixa acontecer. Mas no sentido bíblico, a aceitação é proativa, dinâmica e acertativa. Eu estou te aceitando intencionalmente e enquanto eu faço isso, te considerando uma pessoa de valor. Eu estou comunicando a você que eu te honro e te respeito como pessoa, que eu te tenho em alta estima como ser humano. Quase ninguém resiste a esse tipo de comunicação. Quando alguém me demonstra respeito, eu penso, ele é meu amigo. Eu quero passar mais tempo aqui. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero iniciar uma relação de amizade. Vemos aqui essa atitude de ser proativo em relação à aceitação. Qual é a nossa base para aceitar o outro? Quando ele é amistoso? Quando ele gosta de nós? Quando ele é uma boa pessoa? Ou faz parte da nossa família? Baseados em que aceitamos o outro? A aceitação não tem fronteiras. Somos chamados a aceitar todas as pessoas. Romanos 15 nos diz, Aceitem uns aos outros, assim como Cristo vos aceitou. Eu voltarei a isso depois, pois essa é uma ideia muito importante que devemos explorar. Mas reflitamos sobre a questão. Qual é a nossa base para aceitar o próximo? Existe alguma exceção para as pessoas às quais demonstramos valor e estima? A aceitação é baseada em uma premissa teológica muito importante. O conceito bíblico de aceitar, respeitar e honrar uns aos outros. Mas baseados em que? Baseados no fato de que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos carregamos sua imagem. Essa proposta teológica é muito boa, mas ela também tem implicações profundas para as nossas relações humanas. Na minha opinião, após a doutrina sobre Deus, a doutrina sobre o homem, ou a humanidade, é a mais importante. Calvino disse, o reformador João Calvino, Toda a sabedoria resume-se a isso, que o homem conheça a Deus e que ele conheça a si mesmo. Ou seja, conhecer a si mesmo no sentido mais amplo possível e conhecer a Deus são os pilares de como nos comunicamos. Por exemplo, Clive Lewis disse que na vida não existem interações inocentes ou neutras. Toda interação humana possui determinada importância e valor. Ele diz também que toda vez que interagimos com outra pessoa, nós ou a deixamos mais próximas da glória, do esplendor e eternos, ou seja, mais parecidos com Deus, nutrindo a imagem divina neles, ou a deixamos mais próximas da corrupção e do horror eternos. Nós mutilamos, deformamos ou ferimos a imagem de Deus nessa pessoa. Não existem interações neutras. Quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei, é claro que devem haver, mas eu acho que ele está certo. Esse pensamento é muito profundo. Toda vez que eu interajo com outro ser humano, eu estou movendo ou mais próximo à semelhança divina, ou estou contribuindo para um destino condenado e aterrador. e isso afeta a forma como eu trato a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos russos. Isso afeta a forma como eu trato o meu chefe e os meus inimigos. O que isso muda? Saber que seus inimigos foram feitos à imagem de Deus. como isso determina a forma como nós os tratamos? Deixem-me novamente ilustrar a forma como isso funciona. A propósito, o que isso significa é que toda interação humana, todo contato que temos com outros seres humanos, deve, por definição, ser um momento sagrado. E em última análise, isso pode até mesmo ser um ato de adoração. Toda a nossa vida deve ser um ato de adoração a Deus. Atos que promovem a glória dEle, que trazem outras pessoas a uma maior semelhança à sua imagem. Atos que nos mostram mais claramente o reino espiritual e que nos tornam mais parecidos com o nosso Deus. Todo ato que distorce, que mutila, e deturpa a imagem de Deus, todo e cada ato de maldade são, por definição, momentos profanos. Ou seja, estamos profanando a Deus e seu plano para nós. Profanação não tem tanto a ver com palavrões ou palavras más quanto tem a ver com a nossa forma de tratar as outras pessoas. Às vezes, em nossos comentários, nós profanamos aquilo que Deus deseja que seja sagrado e santo que atraia as pessoas para mais perto dEle. Às vezes, isso pode ocorrer de forma bem inocente. Certa época, Muriel e eu trabalhávamos nas ruas de Chicago por cerca de um ano. nós dois lecionávamos em um colégio semanal. Na verdade, era uma universidade, mas chamava-se colégio. Era uma comunidade muito boa. Quando estávamos no campus, era possível ver todos esses crentes bonitos. Eles sorriam para nós. A vida é maravilhosa. Tudo está ótimo. E em pouco tempo, você percebe estar perdendo contato com o mundo exterior, com todo esse sofrimento, tristeza, raiva e a depravação desse mundo. E um dos estudantes, dos meus estudantes, veio adiante com a ideia. Eu gostaria que alguém me ajudasse a fazer um ministério nas ruas de Chicago. Ele também disse, eu gostaria que fosse uma pessoa negra e de preferência uma mulher. Eu disse, tudo bem, eu topo. Eu não sei, parecia ser a coisa certa, a fazer. Eu falei com a Muriel e ela estava disposta. Então, demos início a esse ministério. Isso foi cerca de 20 anos atrás e até hoje ele existe. Nós andávamos nas ruas de Chicago das nove ou dez da noite até às três horas da manhã. De início, um colega nos orientava com relação às ruas. Você tem que saber como agir nas ruas, pois elas podem ser perigosas, especialmente em uma cidade grande como Chicago. Uma noite, essa pessoa estava me explicando algumas coisas e estávamos olhando para símbolos de gangue na parede. Ele estava me dizendo para tomar cuidado e não me vestir com roupas dessa ou daquela cor. Mais adiante, ele nos explicou que ao passar por um beco escuro, devemos andar mais perto da rua e não perto do beco e coisas do tipo. Ele disse, se vocês vão realizar um ministério nas ruas com roupas cléricas, para que esse ministério funcione, vocês devem andar devagar. Se vocês andam rápido, ninguém vai lhes parar ou pedir ajuda ou querer conversar com vocês. Por isso, andem devagar, como quem não quer nada além de simplesmente estar lá. Nós viramos à esquina e na esquina oposta vemos uma garota, uma garota jovem, vestida de forma muito indecente e sugestiva. E ela estava parada na esquina. Eu perguntei ao meu amigo, ela é uma prostituta? Não. Ela é uma pessoa. Vocês veem a diferença entre a percepção dele, desse indivíduo e a minha? A minha categoria de prostituta imediatamente a desumanizou. A categoria de Deus não é prostituta. Não é a primeira coisa que ele vê. Ela é um ser humano que está vivendo de tal forma que a imagem de Deus nela está corrompida e deformada pelo que ela faz. Mas ainda assim ele vê um ser humano e por isso a ama. E por isso ele se mantém pronto a abraçá-la caso ela venha, pronto para ser parte da vida dela, para ajudá-la a começar uma vida nova. Sobre a categoria de prostituta, uma vez que eu coloco alguém nessa categoria, a minha tendência é tratá-la de acordo com a categoria. então ao ver uma outra pessoa, digamos um banqueiro, uma pessoa rica, ele é o respeito. Ela não. Viram só? De acordo com a nossa forma de classificar as pessoas, nós temos a tendência de direcioná-las dessa forma ou dessa forma. por isso devemos cultivar a perspectiva de Deus em situações assim. A perspectiva de que cada pessoa carrega em si a imagem de Deus e por isso é digna de respeito, de estima e de honra. Se elas fizeram algo errado, elas devem ser punidas por isso, é claro, mas devemos fazer isso de forma a não desumanizá-las, de forma que eles se sintam honrados e respeitados por nós. Um certo conhecido meu era diretor de uma casa para delinquentes juvenis, para jovens problemáticos. Toda noite, eles eram trancados na casa, pois as coisas funcionavam dessa forma. Já durante o dia eles poderiam fazer suas atividades. E um desses jovens, um adolescente, fez algo errado e a punição era sair na rua com uma lâmina semelhante a uma faca e raspar os chicletes colados na calçada. Isso porque era proibido entrar no prédio mascando chiclete, por isso os jovens ao entrar cuspiam ele em qualquer lugar. Essa era a punição. Uma certa pessoa estava de plantão na ocasião e ao saber desse problema causado pelo jovem foi falar com ele. Ele perguntou, você sabe que você é culpado e sabe qual é a punição, não é mesmo? Sim, eu tenho que raspar chicletes da calçada. Sim, então vamos lá fazer isso. Então eles saíram e juntos rasparam os chicletes da calçada. Uma forma de mostrar respeito, de criar uma ligação, de dizer, eu me importo, eu aceito, eu estou com você, estamos juntos. Aceitação. Contribuir com a TV Seminary também é um modo de investir no reino de Deus. Ajude-nos a realizar nosso ministério educacional e missionário. Somos mantidos apenas pela graça de Deus e por suas contribuições. Faça parte dessa obra. Para mais informações, visite tvseminary.com. em Romanos capítulo 15, eu gostaria que juntos refletíssemos sobre isso por um momento. Na minha opinião, uma passagem muito importante. Um colega meu de profissão costumava dizer que o que João 3,16 é para o não-crente, Romanos 15, especialmente o versículo 7, é para o cristão. Isso é uma afirmação e tanto. Ele acredita que se nós praticássemos Romanos 15, versículo 7, de forma mais eficiente e consistente, não teríamos nossos problemas, desavenças, crises de relacionamento e conflitos em nossas igrejas. Eles quase não existiriam. Eu começarei do versículo 5 para que entendamos melhor o contexto. A propósito, todo o capítulo 14 de Romanos é sobre diferenças culturais, diferenças que dividiam a igreja, comer carne sacrificada ou não. Havia esse debate enorme e a igreja estava para se dividir. Paulo começa dizendo que não devemos julgar e ele volta a dizer em Romanos 15, capítulo 1, nós não devemos julgar, mas sim suportar a fraqueza dos fracos, ao invés de agradar a si mesmos. E nesse contexto de problemas e divisão na igreja, começa o versículo 5 de Romanos 15. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nossa unidade está ligada à glória de Deus, mas como essa unidade acontece? Versículo 7, portanto recebeis-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Eis a questão, o que significa que Cristo nos recebeu? Reflitam sobre sua salvação e sobre a sua vida como cristão. O que significa Jesus ter recebido a você e a mim? Há um versículo na Bíblia que diz que Deus nos amou e nos aceitou quando ainda éramos pecadores. Ou seja, não porque passamos a fazer coisas boas, mas antes mesmo de que nós aceitássemos a Ele e a sua salvação. Para mim, esse texto soa extremamente profundo, pois ele diz que Deus nos aceitou sem que Ele tivesse nenhum fundamento ou base para isso aos olhos humanos. Sim, Ele nos aceitou quando ainda estávamos em rebelião contra Ele. Nós o rejeitamos e nos rebelamos. Nós nos afastamos de Deus, mas Ele demonstra respeito, honra e apreço para conosco, nos aceitando. Sua aceitação não estava baseada em sermos bons ou gentis ou em qualquer coisa que fizéssemos. Isso é incrível e é muito bom que Ele tenha feito isso. Larissa? Eu acho importante notar que Ele fez tudo isso não por causa do que fizemos, mas apesar disso. Muito bem notado. Não é por causa de nós, mas apesar de nós. O quanto dura essa aceitação até que você peque ou até que você se arrependa ou venha picar novamente, é incondicional e é para sempre. E isso é parte da nossa garantia de vida eterna com o nosso Senhor. Apesar de quem nós somos. temos que aceitar as outras pessoas da forma como Cristo nos aceitou, temos que aceitar da mesma forma, incondicionalmente. Temos que nos manter aceitando, ainda que nossos sentimentos queiram o contrário. Aceitar, apesar do que eles podem estar fazendo conosco todo o tempo. Isso é difícil. Mas se todas as pessoas praticassem isso, a vida seria melhor? Ao que parece, ela seria maravilhosa. Isso não significa que as pessoas não fazem coisas erradas. Também não significa que não devemos pedir satisfação sobre as ações e o comportamento dessas pessoas tentando entendê-las e talvez até mesmo ajudá-las a melhorar. então ao ver a prostituta na esquina meu amigo se aproximou dela e a cumprimentou. Já ela, ao ver ele se aproximando, virou as costas. Ele a cumprimentou assim mesmo, desejou uma boa noite e lentamente seguimos adiante. na segunda noite, terceira, vigésima, quadrigésima, a mesma coisa. Boa noite. Ela vira as costas. Mas então acontece que uma noite ela não se vira de costas para nós. ela não se vira de costas. Ele diz, ela ainda está lá e eles conversam um pouco. Ele diz, que a sua noite seja calma e segura. É claro, segurança é um grande problema nessa profissão. na noite seguinte, passamos por lá, ela não vira as costas, eles conversam por um tempo. Nesse caso, ele era um fumante, por isso oferece um cigarro e ela aceita. Isso continuou durante algumas semanas. O cafetão dela está em algum lugar por perto e a cada vez ele demora um pouco mais. É preciso ter cuidado ou você pode tomar uma surra nessa situação. Nosso amigo conhece as ruas e sabe disso tudo. Embora ele demore um pouco mais a cada noite, isso não está interferindo com o lucro do cafetão. Por isso ele não intervém. Até que uma noite ele pergunta, esse estilo de vida te agrada? Não, ela diz, eu odeio isso. Ela sussurra, eu odeio e faria qualquer coisa para sair daqui. Ele responde, espero que você encontre uma maneira e que dê tudo certo. na noite seguinte ele pergunta, você estaria disposta a fugir caso eu encontre uma maneira? Eles conversam em voz baixa e rapidamente e então segue adiante. Certa noite tudo estava preparado. Uma van parou por perto como que para negociar um programa com essa garota. Eles conversam por algum tempo após o que ela entra na van. O cafetão está de acordo e está tudo bem. enquanto isso no apartamento dela tudo está sendo retirado inclusive a criança dessa mulher. Ela havia avisado a criança que aquela noite alguém chegaria para tomar conta dela. Então após isso eles encontram um lugar para ela morar. Em questão de algumas semanas ela se torna uma cristã mas agora uma outra questão surge aqui. Aceitação abertura auxílio isso tudo está funcionando. até mesmo nessas situações críticas. Mas agora outros tipos de questões surgem. Ela precisa de um emprego pois perdeu o anterior que a proporcionava uma renda razoável. Ela perdeu seu apartamento e precisa de um lugar para viver. Ela não tem ensino completo e precisa voltar para a escola. Mas quem vai cuidar da criança enquanto ela está fora? Quando você oferece ajuda e tenta servir muitas vezes as coisas se tornam mais complicadas e a igreja deve se envolver. Até onde sabemos ela continua frequentando essa igreja. Aceitação recebam uns aos outros assim como Cristo recebeu a vocês. A habilidade primária aqui é a capacidade de enxergar que todos carregam a imagem de Deus. Não enxergar as pessoas de acordo com a vocação delas com seu status seja ele baixo ou alto seja ele americano ou russo seja ele do Zimbábue ou do Brasil não importa. Não devemos ver as pessoas nesses termos mas enxergá-las como seres humanos. como eu posso ser instrumento desse abraço dessa abertura e dessa aceitação e fazer isso de tal forma que os outros fiquem mais inclinados a enxergar Jesus e a honrá-lo aceitá-lo abertura e aceitação. Na sessão seguinte vamos falar sobre confiança confiar e aprender entender e servir. Eu gostaria agora de dar uma ideia sobre para onde estamos indo após o que finalizaremos essa sessão. isso funciona da melhor forma no sentido oposto fica mais fácil entender dessa forma. Começamos com abertura aceitação confiança já esses outros farão mais sentido à medida que avançamos aprendizado talvez foi meio confuso por enquanto compreensão e serviço agora prestem atenção na tela vocês não podem servir aquele que vocês não entendem quando tentamos servir sem compreender o resultado o resultado é a história do macaco e do peixe podemos fazer mais mal do que bem você não pode servir aquele que você não compreende no melhor dos casos você será um opressor benevolente como o macaco era talvez até mesmo um opressor perigoso então você não pode servir sem compreender já compreensão exige que você aprenda sobre as pessoas das pessoas e com pessoas já aprendizado de importância significativo não pode existir sem que haja antes uma forte confiança entre as pessoas você não compartilha informações com aqueles em quem não confia nesse contexto de confiança você começa a falar sobre quem você é e o que é importante para você você não começa a confiar até que você sinta que as pessoas te aceitam te estimam te honram te respeitam de alguma forma atribuem certo valor mas isso também não pode acontecer até que você sinta essa abertura que você é bem recebido pelos outros como vocês veem faz mais sentido ir na direção contrária falaremos mais sobre isso amanhã obrigado tchau tchau